A fruta mais ridícula do mundo, uma força capaz de fazer todos que presenciam esse poder simplesmente caírem, não derrotados, mas gargalhando, esta é a fruta de Nika, o deus que leva um sorriso no nome e nos poderes, e Luffy é o herdeiro da força que um dia pertenceu ao antigo Joy Boy, mas o que exatamente a quinta marcha de Luffy faz? Como ele mantém a sanidade sendo uma zoã desperta? E como ele pode alterar o ambiente? Gente, quais são os verdadeiros poderes de Nika? Quero todas essas respostas, então se liga e vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari aqui, mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, vamos falar hoje de Luffy Gear 5 e explicar de uma vez por toda como funcionam esses poderes, porque o Luffy pode alterar o ambiente, porque ele não perdeu a sanidade, sendo uma zoã desperta todas as respostas para você nesse vídeo, então assiste até o fim. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, se inscrever então que é mangaláctico, nata da pior geração, dispara o like para dar uma fortaleza. E daí agora com vocês, tudo sobre o Gear 5 de Luffy. O que exatamente são os novos poderes do Luffy? Eles permanecem simples, mas podem se tornar complicados à primeira vista por mesclar em três fatores principais. Ser uma zoã, ter propriedades de uma paraméssia e claro, a fruta ser do tipo humano. Podemos começar falando do tipo e modelo da fruta para um melhor entendimento. A verdadeira natureza das zoãs Hito-Hito no Mi é que eles têm um potencial insano pelo simples fato de ser o tipo de fruta do animal mais voraz existente. Aquele que ocupa o topo da cadeia alimentar os humanos. A Hito-Hito no Mi é uma fruta que torna mais humano quem a consome e permite que você encontre o seu verdadeiro espírito segundo o próprio criador. Assumindo que as frutas do diabo foram criadas e projetadas para os humanos, por que criar uma que torna alguém mais humano? Porque permite que você ganhe a capacidade de usar de forma plena o Seimei Kikan ou Retorno da Vida. Uma habilidade que talvez muitos nem se lembrem, mas esta é uma habilidade que pode ser adquirida por humanos através do treinamento. Kumadori e Rob Lute da Sip9, ou aliás, atualmente na Sip Zero, estavam utilizando isso. É uma habilidade que ao concentrar seus sentidos e esticá-los até seus limites, permite controlar todas as partes do seu corpo. E isto, de certa forma, exemplifica todas as transformações de Luffy, da engraçada até a época, e mesmo os points de Chopper. Entramos, claro, nos modelos. A The Luffy é uma Hito-Hito no Mi, porém possui um modelo específico de Nika. Nika é o som feito por sorrisos. E como o Joy Boy do passado salvava e libertava pessoas, ele acabou também sendo chamado de Deus do Sol. E aqui vale um adendo, o Luffy não é um Deus, assim como o Sengoku também não é um Deus por ter a fruta do Buda. Deus do Sol cai mais como uma metáfora para aquele que traz o amanhecer. Então não se confundam, a fruta não se chama Hito-Hito no Mi, Deus do Sol Nika. É apenas Nika. O fato de ser uma fruta mítica não necessariamente transforma em Deus de qualquer coisa e o poder primordial do Luffy com esse fruto é e sempre será a borracha. Eu fico ansioso para o momento em que Luffy escutar esse nome pela primeira vez e confundir com o Niku, que significa carne e virar. O Deus da carne, segundo ele. Por fim, o despertar. Por ter uma fruta mítica dita ser mais rara do que Loguias, e isso vale para todas nessa categoria, a fruta do Luffy possui poderes que transitam em mais de uma classe. No caso, uma Zoan e uma Paramécia. E o seu despertar afeta essas duas capacidades e poderes ao mesmo tempo. Primeiro, o despertar da Zoan. A primeira vez que vimos isso surgiu com as quatro bestas carcereiras lá em Impeudal. E descobrimos, em essência, que o despertar da Zoan faz o seguinte. Concede força, velocidade e durabilidade muito maior do que os poderes de Zoans não despertos. Isto também inclui um tempo de recuperação muito mais rápido, que funciona involuntariamente, mesmo quando o usuário está inconsciente. Porém, os usuários de frutas Zoans despertos de Impeudal perderam a sua capacidade de pensamento, agindo por instinto e poder, e trazendo o lado bestial da fruta que assume o controle. E por que a Hito Hito no Mi é superior no despertar da Zoans? Porque o usuário não perde seu pensamento, pois o lado da fruta também é humano. Em Luffy, isso aflorou de forma interessante, porque ele começou a rir descontroladamente e achar tudo engraçado. Isso é um efeito do despertar de Nika mostrando o seu verdadeiro lado que faz as pessoas rirem. Então, em Zoans de Animais, os riscos é aflorar o lado bestial. Enquanto Zoans de Humanos, você vai ganhar, em essência, tudo aquilo que mais representa o seu modelo de fruta. Um exemplo, Sengoku, caso desperte a sua fruta, ganharia a iluminação de entendimento que somente Buda pode ter. Enquanto Mino Rinoceros tem agora a capacidade de pensar como um rinoceronte. Em essência, é por isso que Zoans tem vontade própria. Então, Luffy tem todos os benefícios de durabilidade no despertar sem os efeitos de perda de raciocínio, porque Nika é alguém engraçado e não um animal irracional. Já a segunda grande dúvida dentro do despertar é como ele conseguiu alterar o ambiente. Por conta de Nika ser um humano de borracha, isso essencialmente é um poder paramécio, onde o despertar permite que o usuário espalhe seu poder além do seu próprio corpo e acabe transformando ou alterando as propriedades dos materiais ao seu redor para combinar com a natureza do poder da sua Akuma no Mi, bem como poder manipular esse material transformado da maneira que ele assim desejar. Não à toa, essas frutas são as mais raras de todas. Então, Luffy altera o ambiente simplesmente porque a borracha faz parte, em essência, do poder da sua Zoan mítica, que geralmente possui mais de um tipo de poder, como Yamato, que controla o gelo. Chegamos então na quinta marcha, que creio ser onde as pessoas estão perdendo um pouco a mão. O uso da palavra poderes Doom saiu um pouquinho de controle e alguns estão realmente achando que o Luffy vai, literalmente, tirar uma bigorda do seu bolso. Vamos lá! Quinta marcha foi criada durante a Batalha de Onigashima como resultado do Luffy despertar a sua Akuma no Mi. Nesta forma, o seu corpo de borracha é fortalecido e ele recebe muito mais liberdade, sendo capaz de inflar seu braço e músculos sob comando sem precisar soprar neles, o que lhe permitiu girar Kaido em sua forma dracônica. Em vez de se concentrar mais em endurecer o corpo utilizando o Haki, ele assume um estilo de luta muito mais caricatural, sendo capaz de conceder ao ambiente, ao seu redor, as mesmas propriedades da borracha e isso é a liberdade dos seus poderes. Transitar entre formas e estilos sem restrição. Quanto aos poderes Doom de desenhos animados, Bem, tecnicamente em One Piece o Luffy sempre teve isso ao tomar leite para crescer um dente que ele perdeu, a carne recarregando sua energia, comer muito e perder peso quase que instantaneamente. O Luffy não tem força Doom de modo literal. Kaido saltando os olhos ou os sons característicos de um desenho tonto com estrelinhas ao redor da sua cabeça é o estilo de arte para tornar essa cena caricatural e casar bem com os poderes da fruta mais ridícula de todas. A escolha dessa forma é baseada no estilo de animação Rubber Hose, onde os personagens são muito maleáveis e emborrachados e eles podem fazer todo tipo de coisa maluca com o seu corpo à vontade. Então embora não vejamos Luffy puxar martelos ou dinamites do seu bolso ou sobreviver um tiro a queimar roupa direto no rosto ao estilo Lonei Tunis, certamente veremos mais técnicas malucas que só fazem sentido em um desenho animado como Gomu Gomu no UFO, mais em uma escala maior. Os cinco anciões disseram que o despertar do Luffy dá mais liberdade e uma borracha muito mais forte. E é isso que vemos o Luffy fazer primeiro ao despertar os tambores da libertação. Então o seu coração bate acelerado, um nível superior da segunda marcha e esse efeito agora permanece ativo sempre nessa forma. Depois ele utiliza um braço da engrenagem 3 para puxar o Kaido para o telhado. Logo em seguida ele usa os braços do Bound Man da engrenagem 4 para conseguir balançar e bater o Kaido ao redor. Então finalmente ele usa o seu despertar na sequência para transformar o chão em borracha e refletir aquele sopro de rajada do Kaido. Essa é a maior liberdade do Luffy, que ele alterne livremente entre todos os seus ataques e engrenagens sem esforço ou que ele use todos de uma única vez sem inconvenientes dando a ele mais liberdade para fazer o que ele precisa fazer. Os poderes da fruta do Luffy não são imaginação ou poderes de desenho animado de modo literal. É o que sempre foi. O despertar do Luffy, além de tornar o ambiente de borracha permite que agora ele use essa borracha do seu corpo da maneira que ele bem quiser. As mudanças visuais, cabelo, sobrancelhas, olhar que parece ali do Mihawk, do Insama estão lá porque é a forma próxima que Nika teria. E a parte mítica da fruta também provavelmente pode explicar os seus ataques de fogo e a fumaça que surge na engrenagem 4 ao redor dele porque ainda está lá na sua quinta marcha. O Snakeman trocando direção e ganhando velocidade no meio de um ataque é outra coisa que entra no meio dessa explicação. Talvez até mesmo o ar agora possa ganhar propriedades aí da borracha onde os golpes do Luffy estiverem. Limite é apenas a sua imaginação nesse ponto. E vem das maneiras aparentemente ilimitadas que o Luffy tem agora de alterar o seu corpo com um poder como esse. Formas, tamanhos, mas tudo ainda deve ser alcançável a partir de um corpo emborrachado. Por isso não é a fruta mais forte do One Piece, é a mais ridícula. Sabemos que o Oda já descreveu os poderes do Luffy como sendo bobos, engraçados. E agora o Gearsink e o seu despertar permitem que ele use tudo isso da forma como ele bem quiser. E sabemos que o Luffy sempre escolhe as formas mais engraçadas que existem na série. Então é isso meus amigos, espero que vocês tenham entendido aí por que o Luffy não perde a sanidade mesmo sendo o Zoan. É porque Nika é um humano e não um animal irracional. E como o Luffy pode alterar o ambiente é porque Nika é um humano de borracha, um poder que beira ali as paramécias. E com isso ele consegue passar esses poderes também. Não atua, são as frutas mais raras. E o Gear 5 permite que ele use tudo o que seu corpo tem a oferecer da forma mais livre possível. É o poder mais ridículo do mundo. Espero que vocês tenham gostado, tenham sanado um pouquinho das suas dúvidas. Se sim, deixa um like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.